E aí E aí Adriana Você vai te ouvir? E aí Cidade 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 E aí Cidade E aí E vai com a... Outra vez é... Viagra tá acabando, viagra tá acabando... Explode! Gente, imagina, um pulo explode como outra coisa! Bizarro! Mais bizarro que isso, toda hora eu vejo no Facebook... Apocalipse zumbi, apocalipse zumbi... Gente, o Apocalipse zumbi já aconteceu! Aconteceu na época da escravidão! Zumbi dos tomados libertados, tudo quanto a estrava na venda! Zumbi chegava dessas vezes, os capitãs lá... Zumbi! Vai acabar com o zumbi! Zumbi pegava tudo quanto a estrava, acabava com tudo quanto a gente jogou barata! Agora a gente joga barata é só na China, isso aí é outra coisa! Bom, e pra terminar, os eventos de anime tem um público de anime que tem os apelidos longos! Por exemplo, o nosso amigo ali, Tarso, tem um primo chamado Caxias! Olha que nome louco! Caxias! Caxias! De espada em punho acabou com o povo paraguaio! De espada em punho, de imobiliários de homens! O Paraguai só teve mulheres! Se o Caxias fosse aposentador de espada, era prato feito! Mas como ele não era, posso dizer nada! Bom gente, esse foi o stand-up com a mente do Cláudio Roberto! Que pra terminar, fala de uma coisa! Chaves! É, cara! Chaves é um produto dos anos 70! É como o segundo passagem do seu palhão de ir pra longe! Eu acho o seu Madruga o melhor de todos os personagens! Porque o cara nem faz os punks! Ele não trabalha, enrola que tem dinheiro pra pagar aluguel e tá 14 meses enrolando todo mundo! A racionalista do nosso Cláudio de Abrúcio de 71! Mas ela também nos ajuda! Satanás! 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 Onde está você? Satanás! Cláudio! Um cachorro desse! Mesma coisa que o Zeca chamava que o cachorro chamava! Vitória! Cadê você? Vitória! E sim, gente! Esse é o mundo da cultura própria e da cultura nerd! Muito obrigado! Vitória! 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 Amém.